Boa noite, senhoras e senhores. Paulo Bilinski aqui, delegado de polícia no estado de São Paulo, com motivação para o combate totalmente atípico. Hoje é segunda-feira, mas a gente vai começar às oito horas da noite com um convidado muito especial, o Padre Vinícius. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Alegria, alegria, irmão. Tamo junto. Obrigado, cara. Mais uma vez aí, né? Fala um pouquinho mais perto do microfone, a gente pode falar mais baixinho, mas aí bem perto. Pronto. Agora sim, né? Alegria estar com vocês aqui, mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Você já tinha vindo aqui no Estratégia? Eu já tinha vindo. A gente já tinha fez naquele horário anterior, né? Super cedo e tal. Foi muito legal, cara. Foi bom, foi bom. Tamo aí de novo, né? É isso aí. Nada de polêmica hoje. Pessoal, eu fiquei muito feliz, né? A gente convida, mas não é garantia que vai conseguir, né? Pô, ainda mais um convidado com a agenda, né? Ainda bem que é segunda-feira. Se for domingo, pode esquecer. Esquece. Não, domingo, chora. E, pessoal, quando o primeiro Motivação para o Combate que a gente fez com o Padre Vinícius foi um sucesso gigantesco e a cobrança, cara, que eu sofri assim, não, traz o Padre, traz aquele Padre de gente boa lá e tal. E a gente veio aqui, né? Veio aqui e falou... O bate-papo com o curseiro, ele é muito diferente, né? A gente percebe que é um aluno, uma pessoa que está se dedicando muito a uma coisa, está fazendo muita... Está abrindo mão de muita coisa, está se dedicando, está deixando de usufruir de convívio familiar, de convívio social, de atividades, assim, e acaba se sentindo sozinho. Sim, e a gente falou isso da outra vez, né? A gente falou. E quantas mensagens a gente recebeu, e é muito claro isso, né? Muito claro. A gente sabe que é uma vida, uma rotina totalmente atípica, né? A vida do concurseiro e que, às vezes, eles precisam também, né? De uma palavra aí de Deus, né? Precisam estar unidos a Deus, porque eu acho que é o que falta muitas vezes para as pessoas hoje, né? No mundo onde a gente vive tão materialista, tão... Eu só quero fazer minha vontade, minha vontade, minha vontade e Deus, né? Onde fica, né? Então, a gente está aqui para trazer esse momento refresco aí para vocês. Exatamente. Eu acho que uma das principais palavras que vão ecoar no coração das pessoas que estão assistindo a gente aqui, uma das principais é vocação, né? Essa é uma palavra que esclarece muita coisa. Tem tudo a ver. A mesma vocação que o senhor tem para ser padre, a mesma vocação que eu tenho para ser policial, a mesma vocação que os nossos alunos têm para concursos policiais, concursos de tribunais, concursos de carreira jurídica, seja o concurso que você quiser, essa vocação, ela tem uma origem, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente passa a pensar que existe alguém lá em cima que está guiando a sua vida numa direção, a coisa fica bem mais agradável. E eu imagino a dificuldade, assim, né? Porque muita gente manda mensagem para o padre e pergunta, né? Padre, eu não sei qual que é a minha vocação, eu não sei. Não foi assim com você também? Eu não sei. Até você discernir. Não, você tem que... Você vive uma vida, assim, mais ou menos, né? De acordo com o que está aparecendo. Mas tem uma hora que a coisa se revela. Exatamente. É um funil, né? Vão afunilando ali e até chegar no momento que Deus, ele... Para quem não acredita em Deus, mas é nós que acreditamos, Deus só falta esfregar na nossa cara. Falar, ó, é isso, tá? Paulo, você vai ser delegado. Padre Vinícius vai ser padre. Mas a gente não imagina, né? Nós não imaginamos, né? Então, é um processo interior a gente vê, né? É um processo profundo interior. É de autoconhecimento e do conhecimento do próprio Deus, né? Através disso, a gente consegue chegar... Porque o que... qual que é o... Ó, você falou duas palavras muito, muito pesadas. A primeira é autoconhecimento e a segunda é conhecimento da... Você diria conhecimento da vontade divina? Sim. De qual a pessoa conhece o que Deus quer para ela? Sim. Quantas pessoas fogem dessa vontade hoje? Qual o conselho que você dá para a galera que está buscando autoconhecimento? Então, a gente tem alguém aqui que ainda não sabe exatamente qual o propósito ou está estudando, mas não está... Porque, às vezes, você vê uma pessoa que está estudando que não está se dedicando de maneira completa. Sim. E aí, você vai conversar com a pessoa e você descobre, olha, ela não está se dedicando de maneira completa porque ela não sabe exatamente para que ela está estudando. Eu vejo isso no André. O André, ele vai fazer 15 anos amanhã. Ele tem rompantes de dedicação. É próprio da adolescência. Aí, o negócio some. No dia seguinte, ele esquece que ele tinha que estudar. Aí, hoje ele veio aqui, meu, ele está lá estudando. Mastigando ali. Eu estava ali com ele. Eu falei para ele, André, a gente vai voltar para casa meia-noite. Ele falou, vou estudar até meia-noite. Eu falei, pô, show de bola. Imagina se esse moleque fizesse isso todo dia, cara. Já era. Ia ser um gênio aí, né? Tá louco. Mas, então, eu acho que, realmente, quando a pessoa está em dúvida, ela não encontrou ainda, ela vai ter essa dificuldade. Certeza. Como que, que dica que você dá para a galera se autoconhecer? Bom, conhecimento pessoal, conhecimento interior provém de, eu acredito, né? Que é uma posição minha, não é do Paulo, não. É minha. Eu acredito que vem com a maturidade, com o tempo que vai se adquirindo. Que nem você acabou de citar o exemplo do André. Não, vou estudar, estuda 12 horas, 14 horas num dia. No outro dia, não quer saber de nada, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma coisa que a gente falou aqui da outra vez, rotina, a gente tem foco, tem determinação, nós vamos aí, então, trilhando um caminho para conhecer, né? E para conquistar aquilo que talvez seja a nossa vontade e, quiçá, a vontade de Deus, né? Mas aí, para ter esse autoconhecimento humano, né? A psicologia, ela dá alguns aliados aí para que nós possamos, então, mergulhar em nós mesmos, né? E aí, para você se conhecer, cada um tem um processo, né? Mas, na grande maioria das vezes, para se autoconhecer, é necessário estar a sós consigo, né? Que eu vejo que é uma coisa que falta muito, talvez, para quem está estudando, né? Como que, ah, eu vejo muita gente que manda mensagem, padre, é, eu não consigo me dedicar no estudo, por que que eu não consigo me dedicar no estudo? Quais são os fatores externos que estão me atrapalhando, né? Então, para eu conseguir mergulhar em mim mesmo, na minha pessoa, eu preciso sair de mim e ver aquilo que está na minha volta, talvez, me atrapalhando de chegar aonde Deus quer ou aonde é o meu objetivo, né? É algo, eu não sei qual que é o seu pensamento, assim, não... Cara, eu acho super interessante, autoconhecimento é uma coisa que está disponível em diversas oportunidades diferentes e a gente, às vezes, perde a chance de aproveitar aquela oportunidade de autoconhecimento. Mas isso aí é muito complexo, muito profundo, a gente não pode perder o ramo aqui, senão a gente vai entrar só nisso. Exatamente. E o outro é conhecer a vontade de Deus para nós. Como que a gente interpreta isso, cara? Porque eu já vi muita maldade, assim, muito pensamento ruim, muita coisa negativa e a pessoa, na verdade, ela está manipulando uma situação, não, é a vontade de... Já ouvi coisas absurdas, né? Já ouvi gente que... Ladrão, ladrão, de verdade, ladrão, assim, um ciclo sete que me falavam assim, não, mas eu, 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 a mensalidade da igreja, eu dou dinheiro também para a igreja, então está tudo certo. É, então, e aí... Aí você pensa assim, meu... Como é que pode, né? Como assim, velho? Olha só, Paulo. Você está colocando duas coisas que são absolutamente incompatíveis no mesmo saco. Calma, vontade divina é muito mais complexo que isso. É muito, muito mais, e não envolve só dinheiro, não envolve só, talvez, uma carreira, não, é muito mais do que isso, é algo para a sua vida toda, né? Então, poxa, como chegar no conhecimento da vontade de Deus para a minha vida? Como que eu vou saber que eu estou fazendo a vontade de Deus, né? É conforme o dia a dia. Você vai vendo, Deus vai te dando sinais. Nada gigante. Ah, eu vou, sei lá, vou estudar hoje, amanhã eu passo na prova da Polícia Federal. Não tem como. Estuda duas horas por dia, você quer passar como? Não existe, não existe. Então, é o quê? É a dedicação, né? Eu só posso amar aquilo que eu conheço. Santo Agostinho falava isso para nós. Então, se eu quero conhecer a Deus, se eu quero ter esse conhecimento divino, eu preciso mergulhar nesse processo. E as pessoas se contentam em ficar no raso, em ficar ali no rasinho, não quer mergulhar mais fundo, né? E a vida do estudo, assim como a vida com Deus, é necessário sair desse raso, sair desse espírito de anestesia, né? Que as pessoas se encontram hoje para mergulhar. E somente mergulhando que eu vou conhecer a vontade de Deus, né? Não é algo fácil. Existem sinais? Assim, isso que a gente... Ah, eu tive um sinal, uma inspiração, uma coisa... Existe esse tipo de coisa? É raro? É normal? Que exemplos, assim, que as pessoas já te disseram, assim... Pô, Padre, aconteceu tal coisa. O que você acha? Você falou assim, meu, isso aí tem a ver com uma inspiração divina ou alguma coisa assim. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque é que nem você usou um exemplo aqui, né? Do ladrão, ladrão... Não, mas eu pago o dízimo lá, mas, pô, eu fiz a vontade de Deus. Mas, pô, que vontade de Deus é essa, né? Será que Deus, ele realmente quer o mal, né? Sendo que Deus é o bem, né? Então, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. E aqui é a palavra que a gente precisa usar o quê? Discernimento, um dos dons do Espírito Santo, né? O discernimento que vem de Deus. Será que... E aqui, tá, né? A cada dia a mais, nós entendermos a vontade de Deus. E entra nisso que você falou. É eu entendendo qual que é a vontade de Deus. Eu vou, assim, entender qual que é a vontade dele pra mim, né? Então, é algo muito complexo, assim. Que eu só vou conhecer quando? Quando eu mergulhar mais em Deus. Quando eu conhecer mais a Deus. Você tem algum exemplo que vem à cabeça, assim, que você lembra que, pô, isso aí tem a ver? Cara, Santo Agostinho. Acho que é o maior exemplo pra nós. Tinha uma vida totalmente errada, né? Tinha uma vida totalmente pervertida, mulherada, bebedeira. A mãe dele ali, ó, 25 anos rezando por ele. Não cansou de rezar por ele. 25 anos. Mãe é foda. Mãe não desiste do filho, né? Mãe não desiste do filho. Até que ele tem um encontro com o bispo. E depois desse encontro, ele questiona a igreja, questiona Deus. E ele tem esse encontro pessoal, né? A gente não pode aqui dizer que uma pessoa vai ser igual a outra. Porque não. Deus, ele trabalha de maneira diferente. Deus trabalha de maneira diferente com cada pessoa, com cada indivíduo, né? Ele não trabalha com massa, com multidão, não. O que ele fala pro Paulo... O povo brasileiro. O que ele fala pro Paulo não é a mesma coisa que ele vai falar pro padre Vinícius. Não. É diferente. Ele vai te pedir algumas coisas que ele não vai pedir pra mim. E aí, através da tua oração, é que você vai conseguir cada vez mais se aprofundando. Não tá assim na sua vida? Como é que tá depois que você começou a buscar mais a Deus? Cara, eu lembro... Eu acho que foi a primeira conversa que a gente teve. Lá na delegacia, você foi me visitar. E eu falei assim... Pô, padre, eu sou católico, mas me falta assim aquela certeza, né? Aquela tranquilidade que eu invejava. Quando eu via uma pessoa que tinha fé certa de que Deus existe, eu sentia inveja daquela pessoa. Porque eu pensava, pô, como é que ela sabe disso, meu? Como é que ela sabe que Deus existe? Tipo, ela é especial? Não, é uma pessoa comum. Por que que ela tem essa certeza? Respira. Tá respirando? Não, mas... Eu entendo, eu entendo. É diferente. Eu entendo. É diferente pra cada uma de um jeito. Eu entendi que algumas pessoas tinham essa certeza quando a esposa do meu primo falou assim... Paulo, você tem que tomar muito cuidado com a fé das pessoas. Pra não desrespeitar a fé das pessoas. Porque elas têm uma certeza muito grande. E dependendo do que você falar, você vai se fuder. Porque você tá afetando uma certeza absoluta da vida da pessoa. É parte doente da pessoa. Exato. Ela pode questionar tudo. Ente como ser, né? Sim. Sim, não doente. Ela pode questionar tudo, sabe? Mas aquilo ela não questiona, porque ela sabe que é verdade. É uma certeza absoluta, né? É uma realidade absoluta, né? Então, por isso, esse cuidado, realmente. Cuidado e respeito. E aí eu comecei a entender melhor, tal. E eu comecei a enxergar, né? Que as pessoas tinham essa certeza, essa tranquilidade. Essas pessoas tinham uma paz, uma coisa assim. E no dia... Quer ver? Eu vou até falar o dia exato. Ele é bom de cabeça, hein? Não, não, não. Só que não, tá? Não, tô olhando... No dia 18 de maio, eu fiz uma motivação pro combate. Normal. E aí, no final, um aluno me perguntou assim... Ah, do que que você tem medo? Você tem medo do quê? Não sei se a gente tava falando sobre isso. Eu falei, eu tenho medo de morrer, tal. Né? Não sei como é que vai ser. E aí, dois dias depois, né? Quando tudo aconteceu, eu tive várias experiências que foram muito definitivas. Então, eu tive a experiência, assim, a mais intensa que eu já tive, que foi saber que eu iria morrer. Era uma certeza pra você? Teve um momento específico em que eu pensei assim... Acabou. Acabou mesmo. A minha vida acabou. E não passou um filme, não teve nenhum... Tudo que eu tinha medo de acontecer, que era sentir remorso, sentir dor, sentir medo, sentir insegurança, sentir dúvida... Nada. Nada, absolutamente nada. Mas e aqui dentro? Como é que tava? Tranquilidade total. Tranquilidade. Essa é a palavra. Tranquilidade. Então, assim, naquele momento em que eu tinha certeza que eu ia morrer, que eu tava baleado, sangrando muito, caído no chão, meu ouvido tava enchendo, assim, eu tava vendo aquele... E o mundo foi apagando, assim, que eu soube, porra, morri. Acabou. A tranquilidade absoluta. Nada de desespero, de loucura, nada. Meu Deus. Sabe aquela coisa de filme que você vê, mãe, mãe, o cara gritando, baleado, ah, eu vou morrer. Nada. Tranquilo. Tranquilidade total. Isso me afetou muito, cara. Porque agora, agora, falando com você agora, se eu começar a imaginar na minha cabeça um desastre, assim, vem um avião e bate aqui, morre todo mundo. Eu não tenho nenhum medo disso. Não tenho nenhum medo de que isso aconteça, nenhuma tensão, nenhuma ansiedade, nenhum nada. Eu posso morrer amanhã, tranquilo. E da onde vem essa tranquilidade? Então. Aqui tá o ponto. Aí tem um elemento muito interessante. Por que que a gente se sente nessa forma? Aquela experiência que, mano, eu falei pra você que eu queria. Eu sempre falei isso. Eu falei pra várias pessoas. Pô, eu queria ter uma experiência pra ter certeza que Deus existe. Parece que aquele negócio é pede. Tem aquele meme, né? Tipo, ah, pô, Deus, eu queria um feriado que começa no carnaval e termina no final do ano. Aí vem a pandemia, suspeito de tudo. Todo mundo em trocado. Todo mundo em trocado. Aí Deus disse assim, ó, tá aí. Ele falou, pô, parça, não era assim, né? Cuidado, cuidado com o que você fez. Exato. Então, assim, não tô querendo dizer pra você que eu pedi que essas coisas acontecessem comigo. Não. Mas eu obtive. E através disso, você teve essa experiência com Deus, né? Que é inegável. É inegável. É inegável. O que me fez levantar foi, nosso Senhor Jesus Cristo, só ele, pronto, acabou. Então, assim, eu tenho uma tranquilidade muito grande que Deus existe. Eu tenho uma tranquilidade muito grande que eu não preciso ter medo da morte. Não preciso ter. Eu não tenho. Eu tenho zero medo da morte. E eu tenho uma tranquilidade muito grande de que as coisas, independentemente do que aconteça, não existe motivo pra sofrimento. Então, isso reforçou. Eu sempre falei de estoicismo, sempre li, sempre tudo. Mas, assim, isso me deu muita tranquilidade, né? Eu passei momentos difíceis na UTI, momentos de tensão, de medo e tal. Mas, cara, foi super tranquilo. Parece que, assim, o ser humano, né? Até por essa psique dele, né? Eu acho que nós criamos muitas vezes, né? Muita coisa. O medo, né? É um processo interior muito grande. E aí vem de infância, vem de tudo aquilo que é a sua experiência humana, né? Então, é um processo, assim, que a gente não consegue entender humanamente falando. Porque é tão complexo o ser humano, né? E se a gente olhar o ser humano com a ótica de Deus, como que você consegue, né? Como que Deus cria um ser humano através de uma relação de homem e de uma mulher? Então, tem coisas que a gente não vai conseguir explicar em palavras, né? Tem aquela música, ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Quem tentou explicar a Deus, hoje virou ateu. Porque a cabeça rachou no meio. A cabeça rachou no meio. Porque Deus se manifesta através de pequenas coisas, né? Não precisa de nada extraordinário, né? No seu dia a dia, de você acordar e respirar, cara, louvado seja Deus, bendito seja o teu nome. Eu tô de pé mais uma vez, mais uma chance eu tenho, né? Então, é muito complexo isso. Eu vejo, assim, muita gente fala assim, ah, eu sonhei com você. Eu recebi uma mensagem de uma amiga de Santa Catarina que eu não via, tipo, há três anos. Ela falou assim, cara, dois dias antes, a caneca que você me deu, o cara no chão quebrou. Então, assim, umas coisas, assim, diferentes e tal. Depois, quando eu tava internado, pessoas que tiveram sonhos, pessoas que tiveram, né, inspirações e tal. Mas eu acho que o todo, assim, o volume de gente chorando foi muito grande. Muito grande, muito grande. Muito grande. Eu tenho certeza que Jesus, você chegou na porta lá e ele falou, irmão, volta, volta. Não vai ser fácil assim, não. Volta. Pega a escada rolante pra descer. Volta, aguarda. Ainda não, né? Então, a gente vê que tem uma base, né, pra tudo, né? Não é algo, assim, jogado. Não, volta. Não, Deus quis que você passasse por essa experiência. Não que ele quis que você tomasse um tiro, né? Não, nada disso. Não, Deus não quer o sofrimento, né? Será que Deus quer que uma pessoa tenha um câncer? Morra, baleado na rua por um assalto? É claro que não. Não foi Deus que criou o sofrimento, né? Mas o ser humano se perverteu em algum momento, né? Então, vamos passar pela dor, né? Isso é inevitável. Exato. Eu acho que, de certa forma, isso me aproximou mais dos alunos, porque eles puderam ver um Paulo fodido. Humano, né? Humano. Humano. Paulo humano. Eu acho que era isso. Assim. As pessoas olhavam o Paulo e falavam, nossa, o embaçado. É aquele cara louco, mano. É o personagem. É o que a internet cria, né? Mas aí, quando a galera me viu, assim, 15 quilos mais magro, aquela voz, assim, cara, a voz não saía, eu não conseguia falar, eu não tinha fôlego, eu não tinha força. Quando eles começaram a enxergar isso, ficou, assim, um pouco mais claro que os desafios são impostos a todos. Sim. E aí, a questão da proximidade entre a dedicação para os estudos, né? E as dificuldades que eu estava passando começaram a fazer sentido, né? Então, pô, o cara tem que estudar. Nem todo dia ele vai estar com a mesma energia, com a mesma força, com a mesma disponibilidade. Eu também tenho que fazer fisioterapia. Nem todo dia eu estou a fim de chegar lá e passar dor. Exatamente. É a mesma coisa com o coração. Tem dia que eu não quero rezar. E aí? Eu preciso de Deus ou Deus precisa de mim? Eu preciso de Deus. Deus não precisa em nada de mim, entendeu? Então, aqui está o ponto. Fazemos as coisas porque tem que fazer, elas têm que serem feitas, né? É rotina, é dia a dia. Não adianta. O comodismo vai gerar a sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Um bando de gelatina, de gente anestesiada. Não dá, não dá. Nós não podemos nos acomodar, né? Isso é algo fato, né? Que está muito... E imagina, gente, quando eu cheguei lá na UTI, eu vi aquele homem lá. Lágrima começou a correr no olho dele aqui, eu comecei a chorar também. Eu falei... Mano, eu acho que... Você lembra? Você lembra? Você lembra de mim? Sei lá, 10 minutos. Eu chorei a visita inteira, mano. Foi eu? A visita inteira. Eu vi você, olhou, já começou a chorar. Eu falei, puta. Muito foda. É assim, é impressionante a sensibilidade da gente. O mundo, assim, ele dessensibiliza o ser humano em vários sentidos. Muito estímulo, muita dopamina, muita gordura, muito açúcar, muito tudo. Aí você vai para aquele lugar que é a UTI, que não tem nada. Tem o barulho dos instrumentos, tem um relógio na parede e tem o contato que você tem com uma visita. Uma visita é uma hora por dia, só. Aquilo, assim, desintoxica você e te dá uma sensibilidade gigantesca. Te tira, né? Daquele contexto que você estava vivendo, de loucura, de correr. De celular. De repente... Fiquei 11 dias sem celular, cara. Não deu uma tremedeira, não? Foi ótimo. Foi maravilhoso. Foi perfeito. Minha sensibilidade para tudo me emocionava. Eu mandava, né? A visita ia lá, gravava áudio para os professores. Eu ouvia, eu chorava, eu me emocionava. Eu sentia tudo muito intenso. Comida era boa. Hoje eu sei que a comida era uma merda. O meu pai ia me visitar e ele falava assim, pô, filho, eu olhava o seu prato lá, era assim, arroz e um punhadinho de carne moída, assim, bem tímido. E comia com a maior alegria, né? Comia com aquele pãozinho com manteiga de preso. Gostoso. Depois eu fui lembrar, mano, era igualzinho a comida do preso, que a gente ia buscar lá uma boia dos caras, igualzinho, pãozinho embalado, assim, individualmente, um café com um leite, mano, era fantástico, né? Mas por quê? Porque você está livre de toda aquela hiperestimulação e você está vivendo aquilo que está acontecendo com você. Essa é a palavra-chave, hiperestimulação. É o que nós vivemos hoje em dia, né? E as pessoas não conseguem, talvez, enxergar Deus por isso, por essa hiperestimulação. Com certeza. É muito ataque de todo lado. E ataque que eu digo é internet, é televisão, é música, é cultura, não sei o que lá. Então, a gente vê que falta o quê? Esse retirar-se, né? Esse tempo de você, a gente volta no começo, para se conhecer, ficar em silêncio, né? Quantas pessoas estão assistindo aí que... Quanto tempo você não faz cinco minutos de silêncio? Entra no quarto, fecha a porta, joga o celular em algum lugar e fica quieto. Faz a experiência, né? Você vai ver que você não vai conseguir. O primeiro minuto vai ser impossível. Um, dois minutos, aqui dentro vai estar gritando em você, né? Então, é necessário, né? Quer se conhecer? Fica em silêncio com você mesmo. Deus vai te dar essa graça. Eu não tenho dúvida disso. Eu lembro, dentro desse contexto, da desintoxicação. Ficar sem o celular, ficar sem os estímulos, ficar sem as coisas. Aí, pô, você tem tempo para pensar. E não tinha nada para fazer lá dentro, padre. Eu acordava às oito da manhã, tomava café, fazia fisioterapia, almoçava. Tomava um banho, os caras te limpavam. Um banho, um banho, um banho. Você está deitado sem se mexer lá. Aí vem o cara, passa lá um paninho em você, está certo, está ótimo. E para ir no banheiro, deve ser brabo, né? Cara, isso assim, traz humildade para o homem, né? Quando você... No começo era muito fácil, porque eu tinha uma sonda, um cateter, né? Que ia para a minha bexiga, então eu não precisava fazer nada. Eu só fazia que ia para o saquinho lá embaixo. E, número dois, não saía porque eu não comia. Eu fiquei cinco dias sem alimentação, porque eu fiz uma cirurgia na barriga. Então, não tinha alimentação sólida, era só soro. Aí era fácil. Aí depois tiraram o cateter e colocaram fralda. Mijar na fralda, cara, é assim, é uma oportunidade de você ficar humilde. De outra pessoa ir trocar a sua fralda. Aí, porra, agora não é mais fralda. Agora é no papagaio lá, um negócio de plástico, assim. E, número dois, é na comadre. E você vai, porra, vai lá em cima. Você não consegue nem se limpar, cara. Eu não podia usar nenhuma das mãos, não conseguia me mexer. Não conseguia mexer minhas pernas. Primeira vez que eu fui no banheiro sozinho, cara. Não sozinho, mas, tipo assim, em pé, né? Assim, era, porra, dez dias depois. Triste, né, cara? Mas traz humildade pro cara, sabe? É uma oportunidade pra você refletir e pensar, né? As coisas pequenas da vida. Até comprei um quadro branco, assim, daqueles de escrever com o caretão. Pra escrever essas pequenas coisas, assim. Pra nunca esquecer, né? Pra não esquecer. É um perigo, né? A gente esquece assim, cara. Exatamente. Nunca mais esquecer. É foda. Aí você vê a humanidade, né? A humanidade. Você faz alguma coisa na sua rotina de desintoxicação, assim, de meditação, de... Adoração. Adoração todo dia. Como que funciona? Meia hora no mínimo. Lá em casa tem a capelinha, tem o altar onde eu celebro a missa e tem o sacrário onde fica Jesus sacramentado, né? Então, eu abro ali o sacrário e fico meia hora calado com Jesus. Calado. Eu não falo nada. Meia hora. Eu só falo pra ele. Jesus, eu tô aqui. Eu tô aqui. Né? Eu não preciso falar mais nada. E ele vai trazendo as coisas ao coração, né? Mas é difícil. Tem dia que você acorda que você tá agitado, né? Que você... Não. Aí você tem que parar. Para. Fica quieto. Escuta. Escuta o que eu tô te falando, né? E aí Deus vem e fala, né? Mas é exercício, né? É exercício mesmo. O pessoal perguntou aqui, o que é entrega espiritual, padre? Entrega espiritual, eu acredito que é um processo que a gente volta naquilo que a gente tava falando, de você passar com Deus, né? De você realmente sentir Deus, né? O que que é a missa, se não a demonstração da tua fé, né? Ali o sacrifício de Jesus, né? Aquilo que nós já sabemos. Então, a pessoa se entrega ali naquele momento e Deus, ele fala, claro, né? Se a gente tá ali na presença dele, se nós acreditamos que aquilo é o corpo dele, é o sangue dele, ele tá ali, né? Então, a pessoa se entrega de uma maneira que Deus vai falar no coração, vai causar uma emoção, vai causar o ser humano, né? O ser humano. É essa complexidade, né? E com a ajuda de Deus também, claro. Padre, você já foi na Basílica de Aparecida no Norte? Já, já fui. Aqui, falando um pouquinho dessa inspiração e do contexto das coisas, a oração pro estudante. Você fez o seminário, você estudou pra caramba, leu pra caramba, né? O seminário não é que nem uma faculdade que o cara vai lá, faz a prova e vai embora. Não, não. Não, os professores, todos os padres. E o objetivo é completamente diferente, é formar uma pessoa muito importante pra igreja. Então, é pesado. É pesado. Filosofia, teologia, misericórdia. Infinita. Infinita. Você usava a oração como uma ferramenta de estudo? Claro, senão eu não aguentava, imagina. Oito anos enfiada numa casa fechada. Não tem como. Eu não sabia, oito anos? Oito anos, mano. É a faculdade de teologia e de filosofia, a gente fica intocada lá. Só saía de quarta-feira pra ir visitar a mãe, só. Na quarta? Na quarta-feira. Aí, tipo, estudava a faculdade, meio-dia terminava e ia pra casa da mãe, e dez horas da noite tinha que estar lá, que o reitor tava na porta lá. E aí? Cara, não tem como. Por isso que a gente tinha essa rotina, né? Pra agora, como padre, nós mantermos essa rotina. Essa capacidade. Essa capacidade, exatamente. O estudo não é diferente, a vida normal das pessoas não é diferente. Quem é casado aí sabe. É fácil aguentar o marido? É fácil aguentar a esposa? Não, mas, poxa vida, eu vou tendo uma capacidade de me adaptar àquilo que, talvez, pra mim, me incomode, né? É aquilo que a gente fala. Hoje, as pessoas querem que a vontade dela sempre prevaleça. E não vai ser assim sempre. Tinha dia que eu não tinha vontade de rezar, como tem até hoje. Só que, eu falo aqui, eu preciso de Deus, né? Eu preciso de Deus. Deus não precisa em nada de mim. Então, eu, nessa dependência de Deus, é que eu vou conseguir, que eu consegui chegar a ser padre, né? Fazer a vontade de Deus. Imagina que o nosso aluno, aqui, vamos dar uma consultoria pra ele sobre como ele pode utilizar a oração no dia a dia dele, né? O nosso aluno que trabalha, tem família, tá estudando também. Normalmente, ele vai estudar nos momentos que estão próximos do momento de descanso. Ele já tá desgastado, tá cansado. Onde ele pode encontrar inspiração na religião? Então, como ele pode interpretar o que ele tá sentindo, o que ele tá passando, as dificuldades do ponto de vista, com o objetivo de entender, olha, esse é o caminho certo. Uma vida cética, né? Você fala que uma vida voltada pro alto, né? Eu acredito que quem estuda, né? O estudo, ele já coloca em si, dentro das pessoas, algo que nem você estudou, você passou pelo processo, pra ser delegado, tudo. Você não perdeu tudo que você estudou. Tudo que você estudou continua aí. Você usa isso no seu dia a dia, né? E a vida com Deus vai nos auxiliar dessa seguinte maneira. Você não lembra de sua avó, seu avô, não sei, rezando um terço, fazendo alguma coisa? Memória de lá de trás, né? Memória infantil, memória talvez até uterina, que as pessoas falam, a psicologia explica, tenta explicar, mas não consegue, né? Então, o que que é? Do mesmo jeito que você tem uma rotina pra estudar, nós precisamos ter uma rotina pra rezar também. Separar um tempo do meu dia pra me colocar na presença de Deus, né? Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, qual que é? Ah, toma meu banho. Ao acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é falar com Deus, Senhor, eu te entrego o meu dia, e a partir daí, no final do seu dia, mais uma vez, você vai ali se entregar pra Deus, né? Ó, sobre o final do dia. Padre, a Camila falou aqui, às vezes quando termino de estudar eu fico tão cansada que só deito e durmo sem fazer minhas orações. Pois é. Como posso melhorar isso? Pois é. É tomando essa consciência, né? Porque a gente é sem vergonha muitas vezes, né? Eu falo isso pras pessoas na cara lavada, né? A gente precisa parar de ser sem vergonha. Nós nos sabotamos muitas vezes, né? Nessa questão da oração. Porque eu faço tudo, eu coloco como prioridade tudo. E Deus que é prioridade? Onde está na minha vida? Então, é colocar como prioridade Deus. E quando Deus é a prioridade na minha vida, o que que vai ser o secundário? Ah, o estudo, a família? Aí vem as outras coisas. Quando eu entendo isso, dessa dependência de Deus, quem é cristão, quem é católico, quem... Não importa. Você vai saber dar a Deus aquilo que realmente é de Deus, né? É, igual essa semana que passou aí, teve o caso do padre Robson lá. Não sei se você chegou a acompanhar. Eu lembro de um padre que foi preso. Não. Não, ele não foi preso. Ele está sendo acusado pelo Ministério Público. Não, não teve um... Junto com o lance do Witzel, no Rio de Janeiro? Não. Foi preso. Foi preso. Foi preso. Ah tá, então beleza. Não. Então, você vê um padre aí, que todo mundo conhece, é famoso. Que movimentou uma grana. Exatamente. Uns bis. Exatamente. Tá. Então, e aí o que aconteceu? Uma senhora mandou uma mensagem pra mim no Instagram, falou assim, padre, eu vou parar de pagar o dízimo, porque o padre fulano roubou tantos bilhões lá, não sei o que lá. Pior que o... Meu, o que me chamou atenção foi o volume, era tipo 1.9 bi, uma coisa assim. É muita coisa. Movimentou uma nota. E é aquilo que eu falei pras pessoas, eu falei, gente, você acha que a gente quer padre? A gente sabe, o padre Marcelo, por exemplo, esses padres tops aí, sabe quanto que entra no santuário? Cara, a gente não sabe. Tem alguém que faz isso, né? E aí jogam a culpa em quem? Claro, no padre. E aí a senhora mandou a seguinte mensagem pra mim. Padre, eu vou parar de pagar o dízimo, porque o padre fulano tá roubando. Aí eu falei, ó, para de pagar mesmo. Porque se você tá pagando o dízimo pro padre, você tem que parar de pagar mesmo. A partir do momento que você entender que você tá pagando pra Deus esse dízimo, você tá fazendo a coisa certa. E você não vai se importar, que ele vai arcar com Deus, ele vai arcar com a justiça, com quem for, não interessa. A mesma coisa, a mesma coisa. Então, eu preciso dar a Deus aquilo que é de Deus. Inclusive o meu tempo, a minha disposição, o meu se gastar durante o meu dia. Que golpe ruim pra dar, hein? Na igreja, mano. Agora, as coisas estão aparecendo agora, né? Ele foi extorquido, aí entrou um hacker. A verdade, ela vem à tona, né? Deus não deixa... Não é assim que acontece? Pode passar o tempo, a verdade prevalece. Cidade de Trindade, Goiás, eu não sei o que isso parece. Isso, isso, isso. É isso? É, isso mesmo. O pessoal aí conhece. Vamos rezar pelos padres, hein, gente? Vamos. Vamos rezar. Estão precisando, sempre. Prezando, sempre. Mais do que tudo. Batalha. É engraçado isso, né? A gente falar do rezar por outras pessoas, né? Quando, às vezes, assim, depois do que aconteceu, eu recebo, às vezes, mensagens assim, Pô, você não pode me ajudar, não pode ajudar a tua pessoa, não pode... Pô, faz isso aqui, divulga isso. Meu, se eu for divulgar, né, no Instagram, tudo que as pessoas me pedem de ajuda, eu só vou fazer isso. Porque tem muita gente no mundo que precisa de ajuda. Mas, assim, eu acho que tem pouca gente falando assim, vamos rezar por tal pessoa? Sim. Ah, olha, deixa eu mandar um recado especial aqui pro doutor Elson, que falou assim, que live merda, a única crítica que a gente recebeu aqui hoje, doutor Elson no YouTube, você é um merda. Vamos rezar por esse... Vou rezar por você, cara. Eu também, viu, Elson? Você tá precisando muito. Ó, Deus abençoe o barco, viu? Amém. Deus abençoe, tá? Você tem agora um intercessor por você, viu? Dois, aliás, eu e o Paulo aqui, vamos rezar, irmão. Eu vou, ó, pro cara entrar o negócio desse, cara, esse cara aqui tá bem amaldiçoado. Não, reza, reza. É, verdade. Não dá nem atenção. Tá bom. Aprendi com você, tá vendo? Não, mas isso mudou um pouco, assim, tipo... Eu ficava puto, né? Não, eu... Eu lembro que você falou, hein, padre, não liga, padre. Não, mas assim, aí depois eu achei que, além de não ligar, você tem que, tipo, mesmo, tipo, pedir ajuda pra essa pessoa mesmo. Exatamente. Jesus disse, né? Amai os vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem. Tá vendo? É difícil, né? É difícil. Mas não, mas assim, tem hora que você percebe que é realmente extremamente necessário. Exatamente. Extremamente necessário. As pessoas pedem pra divulgar, ajuda fulano, ajuda ciclano, tal, não sei o que, faz doação. Meu, se eu fosse fazer tudo que as pessoas me pedem, eu só ia fazer isso. Mas, assim, é interessante você pedir pra rezar, né, pra alguém. Sim. É, eu pedia, cara, assim, e as pessoas me mandavam, pô, minha mãe orou por você, minha avó orou por você, falando, meu, isso daí, isso aí tem um valor, assim, monstruoso. Você consegue ver? Você não consegue ver, mas você sente. Você sabe. Você sente, cara. Você sabe que rolou. Você sente. Cada vez que alguém... Quantas missas eu rezei por esse cabra aqui, amor. Porra. Tá louco, mano. Cada vez que alguém dizia, assim, pô, eu lembro, assim, me marca muito isso, né, eu fui no... o Dr. Marcelo, que operou a minha mão, ele, a primeira visita que eu fiz pra ele no consultório, eu tava usando a camiseta cortada, né, e aí ele viu esse buraquinho aqui assim, né, aí ele olhou assim, ele viu o buraco, ele falou, o que que foi isso daí, Paulo? Eu falei, não, foi um tiro. Aí ele olhou, né, ele, onde é que tá o outro buraco? Eu mostrei aqui o outro buraco, né, aqui é assim. A saída, né? Exatamente. Então, aqui é assim. Aí ele... Mas você tá mexendo o braço? Eu tô, tô mexendo o braço. Ele levantou da cadeira, foi assim, aí ele foi olhar assim, apertou, apertou, e falou, nossa, como é que não pegou o radial, o médio? Como é que não quebrou o seu braço? Aí, assim, realmente, tipo, aí olhou o outro buraco aqui debaixo do braço, pô, mas como é que você não perdeu o movimento do braço? Não faz muito sentido. Como é que não pegou isso? Aí foi olhar a coxa, pô, mas como é que não pegou o femoral? Como é que não quebrou o osso? Pois é. Entrou aqui assim, como é que não entrou dentro da cavidade abdominal? E aqui? Pô, pegou aqui. Por que que não pegou aqui, que era o coração? Sabe? Essas coisas assim, pegou no dedo. É, mas se pegasse aqui, eu perdia todos os dedos. Pois é. Não só atrasava o do meio, né? Então, assim, tudo isso, cara, não é coincidência, não é sorte, não é chance, probabilidade. O que é sorte, né? A nossa sorte é Deus, né? Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil passar pelo processo de dor, processo de sofrimento, de... É aquilo que eu falava ontem, é a cruz. Hoje querem pregar um evangelho sem a cruz, né? E não existe, não existe Cristo ressuscitado sem ter passado pela cruz, né? Então, pra você que estuda aí, né? Quer passar no concurso, quer ser bem-sucedido, vai passar pela cruz, né? Vai passar pela cruz, mas você vai ressuscitar, né? No dia final, você vai ressuscitar com Cristo, tá? Então, essa é a maior mensagem que a gente pode entregar pras pessoas, assim. Sofra, sofra com paciência, sofra com amor. Não é masoquismo, não. É entender o processo humano, o processo divino na nossa vida. É verdade. Eu acho que, assim, o... Que isso aqui não é uma live católica, não é uma live religiosa, não é uma live nada. Isso aqui é uma motivação pro combate. O Estratégia sempre me deu liberdade pra eu falar o que eu quiser aqui, pra eu convidar quem eu quiser. O convidado que teve mais repercussão, mais agradecimento, mais mensagem, sempre foi você, o campeão de todos. Graças a Deus. Eu falo pras pessoas, assim, aproveitem essa oportunidade de conhecer, né? De conversar, de pedir conselho, de falar. Porque a gente tá aqui por vocês e pra vocês, né? E o padre muito mais, né? Eu tenho que dar aula, tal, não sei o quê, mas, assim... É uma maneira de se doar também, né? Você tá doando o seu tempo, você tá doando a sua inteligência. Não, mas, assim, eu sinto que, cara, a sua missão, assim, é bem mais direta e complexa, né? Do que a minha, assim, pô... Quanto mais a gente pensa, assim, qual que é a função, o papel do padre? A gente entra em áreas em que, talvez, nenhuma pessoa adentre na vida de uma pessoa, né? Não, exatamente. Não só na espiritualidade, mas numa experiência humana ruim, né? Então, tudo isso é trazido pra nós. É um combate com o Satanás, né? É um combate direto com ele, todo dia, todo dia, né? É um combate invisível, né? Que a gente não consegue ver. Por isso que eu falo, rezem pelos padres, né? Você que tem pastor, reza pelo seu pastor, né? Rezem pelos homens de Deus, mulheres de Deus, pra que nós, né, possamos aí levar, conduzir cada um de vocês aí pra Deus cada vez mais. É. Não é fácil. Não é fácil. 200%. Então, pessoal, acho que, resumo, né? A gente pode falar da importância de você se conhecer. Autoconhecimento. Conhecer a vontade de Deus pra você. Viver essa vontade de Deus pra você. Então, pô, padre, eu tenho uma hora pra estudar por dia. Eu... Usa, né? Usa, usa. Usa, tenho 20 minutos pra rezar, sei lá. Reza 20 minutos. Padre, tenho 5 minutos. Reza 5 minutos, né? E vai aumentando esse tempo conforme você vai adquirindo, né? Porque é uma capacidade que Deus dá, né? Ele se deixa conhecer, tá? Então, mergulhe, mergulhe. Saia da beirinha. Saia do raso, né? Vai pro fundo. Deus te chama. Deus te chama a cada um de nós. Cara, eu só tenho que te agradecer, assim. É... É muito top. É muito bom estar aqui. É muito bom estar vivo. Todo dia é uma oportunidade de fazer mais alguma coisa, ajudar e... Deus é bom, né? Estar à disposição. Deus é muito bom. Papai e o irmão tá perto, né? Olha como é que isso, cara, maravilhoso, né? Demais, né? Nem lembro a última vez que eu passei o aniversário do meu irmão com ele, cara. Excelente. E tá aqui perto... Tá ali, estudando ali, né? Tá lá, tô olhando a cabecinha dele. É... Então, meu, te agradecer demais. Alegria, irmão. Alegria. Tamo junto. Obrigado. Viu? Sempre, sempre. Você tem dois minutos pra... Vamos lá. Pra abençoar, fazer uma oração. É, não, então, eu acredito que o processo humano, ele é doloroso, né? Aqui, humanamente falando, mas quando nós passamos com Deus, fica mais fácil, tá? Então, coloque Deus na sua rotina, coloque Deus na sua vida, que você vai conseguir contemplar não grandes milagres, porque é isso que as pessoas buscavam de Jesus, né? Eram os milagres. Quem era cego, queria ficar curado. Quem era... É, os milagres físicos. E não. Deus, ele quer dar muito mais pra você. Ele quer dar a cura da sua alma. Ele quer dar a cura... Ele quer te dar a salvação, que é muito maior do que qualquer cura física, tá? Então, se coloque em Deus, saia da beira, vá pro fundo, né? O Senhor, ele te espera, tá? Então, eu vou deixar aqui a bênção. Pode? Por favor. Muito bem. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Pela intercessão da grande mãe de Deus, a bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso São Miguel Arcanjo, de São Padre Pio, desça sobre cada um de vocês que nos acompanham nesse momento. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, ele fez o sinal da cruz aí. Caraca. Obrigado. Da hora. Obrigado. Da hora. Pessoal, agradeço demais a presença de todos vocês. Foi, poxa, um prazer, uma honra estar aqui. Eu estou devendo pra todo mundo. A gente falou um pouquinho no último Motivação, na quinta-feira passada, a gente falou sobre hiperestimulação e dessensibilização. Sim. Relacionado com os estímulos e dopamina e tudo mais. E, então, a gente vai concluir isso, mas já tivemos uma prévia aqui com parte da importância, né? Isso é importância. E aqui eu digo, na parte da sexualidade, é muito importante ter trabalhado. É muito importante, né? Então, a gente vai continuar trabalhando esse tema aí. Pode deixar que... Não esqueci. Não esqueci. Os caras me cobram. Tá certo? Eu falo assim, não, vou falar sobre tal coisa e eu não falo. Os caras... Tá certo, cobra mesmo. Então, obrigado aí, pessoal. Agradeço novamente, padre. Muito obrigado pela presença. Estamos juntos. Foi um prazer. Estamos juntos. Uma honra. Um super abraço, pessoal. E boa noite. Boa noite. E o que eu vou pedir pra vocês? Pessoal, só pedir pra vocês deixarem o like no vídeo aí. Quem estiver gostando, deixa o like. Quem não gostou, foi mal? Desculpa aí. Quem sabe no próximo a gente melhora, né? Tchau, tchau, tchau.